Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz. Boa noite a todos. 18 horas. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos neste início de noite o grande agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Reconhecer a sua grandeza, a majestade, a sua infinita misericórdia, a proteção de nossas vidas, famílias. Agradecer pelo maná diário, pelos milagres que operou e realizou em nossas vidas. O Senhor tem sido bondoso e misericordioso, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, quando nós nos consideramos uns fracassados, derrotados, impotentes, desmotivados. O Senhor diz para cada um de nós que nós somos vencedores. E isso para nós já é o importante. E nesta noite, dia 26 de agosto, quinta-feira, o projeto A Marca da Promessa, traz na oração das 18 horas o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. E a palavra diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. E graças a Deus. Antes de iniciarmos o nosso devocional, meu irmão, meu irmão, gostaria que você prestasse atenção. Ao comentar sobre os sofrimentos que nos atacam, o apóstolo repete a profecia de Jesus. No mundo tereis aflições ou tribulações. Apesar da clareza com que a palavra trata o assunto, não nos agrada o realismo do Senhor e dos seus apóstolos. Afinal de contas, ao aceitar o Cristo, declaramos nossa disposição de viver uma vida correta, que esteja de acordo com o Senhor. Nossa decisão não agrada ao Senhor? Claro que agrada. Quem se irrita com nossa decisão é o mundo. É Satanás, que, autorizado por Deus, fará o possível para nos prejudicar e nos afastar de Cristo. Trata-se de uma batalha espiritual muito acima da nossa compreensão. Quer vencer o mundo com lógica humana e com armamento humano, entrar pelo caminho da derrota. Paulo, entretanto, diz que somos destinados à vitória. Aqui não faz sentido nos esquecermos desta realidade. De que maneira, então, sempre nos mudarmos a esta realidade? O segredo é Cristo. Quem venceu o mundo foi Cristo. Quem nos separou do mundo foi Cristo. Quem nos acompanha no mundo é Cristo. Quem nos dá a vitória sobre o mundo é Cristo. A comunhão regular com Cristo não garante apenas que seremos vencedores. Ela garante sermos mais que vencedores. Para vocês que estão conosco nas nossas redes e mídias sociais, sejam bem-vindos. No YouTube, peço que se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe, dê um like. Para as demais plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Dê um like, comente, compartilhe, dê um coraçãozinho, se inscreva, siga-nos. Você não sabe o que esta atitude, ou melhor dizendo, esta ação fará na vida de outras pessoas que necessitam de uma palavra. Meu irmão, minha irmã, você é mais que um vencedor. Sim, você é mais que um vencedor. Ainda que tudo queira lhe dizer o contrário, e que até você mesmo se sinta triste ou derrotado em alguns momentos, A vitória que Jesus Cristo conquistou não foi exclusiva para si, mas ele concede a todo que crê nele ser igualmente vencedor. Assim, pelos méritos de Jesus, somos mais que vencedores. Não fizemos nada por merecer, mas ele nos deu de graça. Ser mais que vencedor não quer dizer que somos imunes às dificuldades, lutas e problemas. Significa que passamos por essas situações com a atitude correta, com a fé firme, com a presença do melhor amigo, com a paz que excede a compreensão humana. Ainda que lutas rivestentes nos abater, nada poderá nos afastar da presença e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você já conhece e crê neste amor, você também é mais do que vencedor. Amém? E nesta noite eu trago seis conselhos importantes para a sua vida. Tenha a atitude de vencedor. Primeiro, confie que aquele que já concedeu a maior das vitórias pode te ajudar em todas as circunstâncias do dia a dia. Segundo, você não pode controlar o que acontece, mas pode ter a atitude e a confiança de um campeão em Deus. Terceiro, ore ao Senhor em todas as circunstâncias. Ele tem todo o controle, saiba disso. Quarto, louve a Deus por ter lhe concedido a salvação em Jesus e com ele você ter acesso a muitas outras bênçãos. Quinto, leia o capítulo 8 de Romanos e reflita nas bênçãos e vitórias que Deus lhe concede. Sexto e último, partire com os outros a razão da sua vitória. Pela fé em Jesus. Amém? Agora chegamos ao momento mais importante. O momento de nos conectarmos com Deus através da oração. Lhe convido a orar junto comigo. Feche os olhos, curva a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Deus, muito obrigado pela maior das vitórias. A salvação pelo seu infinito amor. Ajuda-me sempre a confiar de todo o coração que em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Seja qual for a situação, o Senhor já venceu por mim. Nem a morte e nem a vida. Ajuda também aqueles que se sentem derrotados na vida neste início desta noite. A encontrarem a alegria de ser um campeão em ti. Não importa as circunstâncias, meu irmão, minha irmã. Creia que tu és um campeão em Cristo. Em nome de Jesus te agradeço e enaltecemos o seu santo nome. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não exite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite e que Deus nos abençoe. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão.